Esperando você que tá com a roupa do congresso e precisa voltar, não é vergonha não, você tem que renovar a sua aliança, não é vergonha não, é o diabo que vai perder a tua vida. Onde você foi, se na escuridão da noite, ele apaga o seu passado e não desiste de você, ele não desiste de você, ele não desiste de você, ele não está com você, ele compreende o seu caminhão, nunca viu a mão tão grande assim. Ele não desiste de você, ele não desiste de você, ele não desiste de você, ele compreende o seu caminhão, nunca viu a mão tão grande assim. Ele não desiste, ele não desiste. Não importa quem de você foi, se na escuridão da noite, ele apaga o seu passado e não desiste de você, ele não desiste de você, ele não desiste de você, ele não desiste de você. Não importa quem de você foi, se na escuridão da noite, ele não desiste de você, ele não desiste de você, ele não desiste de você, ele não desiste de você. Não desiste de você, ele não desiste de você, ele não desiste de você.